Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim trazer um vídeo com uma espécie de atualização do que eu ando assistindo, lendo e o que eu vou ler aí nessas próximas semanas e nessas semanas que se passaram também. Então, sem mais delongas e bora lá pro vídeo de hoje. Bem, digamos que tem bastante coisa pra comentar aqui com vocês hoje. Eu voltei a ler de fato nessa semana, passei por um período aí de ressaca literária, que eu fiquei mais ou menos duas semanas sem ler praticamente nada. Então, muitas das minhas leituras atrasaram, principalmente envolvendo os livros. E o que me tirou dessa ressaca literária nessa semana foi, então, os mangás, tá? Então, eu li alguns mangás aqui, li duas coleções completas, no caso, né, bem curtinhas aí, que eu quero comentar sobre elas aqui com vocês hoje. Quero comentar também um pouco sobre as minhas leituras em andamentos, algumas releituras também que eu ando fazendo. E mangás aí e livros também que eu pretendo ler. Vim dar algumas atualizações também sobre o projeto de leitura conjunta de Turma da Mônica Jovem. Vocês perceberam aí que deu uma pausa, né, não dei mais notícias sobre a terceira leitura conjunta. Então, vou dar mais alguns esclarecimentos aqui para vocês hoje. E antes de mais nada também, eu tenho um recado para dar para vocês, tá? Eu estou vendendo alguns mangás e livros meus lá pelo Mercado Livre. Inclusive, eu criei um Instagram exclusivo, né, para anunciar essas vendas, para interagir melhor com vocês também, né? Então, se você tem interesse em comprar algum livro, mangá usado, assim, né, que eu estou vendendo, eu mesmo estou vendendo lá pelo Mercado Livre, o arroba estará aí na tela do Instagram, tá? Meu vídeo de coleção de mangás vai sair logo, logo, tá? Entre esse mês e o próximo. Eu estou renovando a minha coleção de mangás, digamos assim, então eu estou me desfazendo de muitos e também comprando aí algumas coleções novas também. Então, por enquanto, eu não vou trazer o vídeo de coleção de mangás enquanto a minha coleção não estiver da maneira que eu quero, de fato, né? Sobre o projeto de leitura conjunta, né, eu dei uma pausa nele, tá? Eu não sei, de fato, quando ele vai voltar, mas a gente vai sim ter essa terceira leitura conjunta, né? Eu prometi para vocês que a gente ia ter, então a gente vai ter sim, pelo menos, essa terceira leitura conjunta. Mas eu estou vendo que eu posso trazer de novo algumas coisas que não deram certo, eu vou mudar. Outras coisas que já estavam dando certo no projeto, eu vou continuar com elas, tá? Então, vou vendo o que eu vou fazer, vou mexer um pouquinho na estrutura do projeto, sim. Mas a gente vai ter sim a terceira leitura conjunta. Pois bem, então vamos começar com as leituras, né? Vou falar agora de um mangá que eu li por completo em um dia, tá? É um mangá muito viciante, mangás de suspense, né, nesse estilo. Realmente não dá para você parar de ler. Mesmo você não gostando muito da história, você quer saber o que acontece no final. E esse foi um mangá que me lembrou um pouco Enigma, principalmente nos seus traços, né? E na composição da história em alguns momentos, tá? Não sei porquê, mas me remeteu um pouco ao mangá Enigma, que eu li no ano passado, se eu não me engano. Ou no ano retrasado, agora eu não me lembro ao certo. Mas, enfim. Então, eu li a coleção de Dolby, acho que é assim que se pronuncia, tá? Eu comprei na Shopee esses mangás aqui, eu comprei a coleção completa por R$20,00, sabe? Acho que valeu super a pena, foi bem barato esses volumes aqui. Apesar do volume 4 ter vindo com a lombada bem machucada, isso me incomodou bastante durante a leitura. Mas, fora isso, o mangá está em perfeito estado, não tem nenhum amarelado também. Enfim, não é uma coleção que eu pretendo manter, tá? Pois, apesar de eu ter achado a história legal em alguns aspectos, entretanto, tem muitos furos de roteiro. Pessoalmente, aqui no final, o autor tenta dar um fim mirabolante para toda essa história, que é tão mirabolante que ele deixa alguns furos no roteiro, né? Acho que ele foi muito ambicioso ali em querer trazer esse final mais surpreendente, né? Para o seu suspense que ele criou durante toda a trama do mangá. Mas, às vezes, assim, é um mangá que eu sei que eu não vou reler no futuro, tá? Então, talvez eu já até anuncie ele para vender logo, logo. Mas, foi uma experiência interessante de leitura. O mangá me prendeu. E, basicamente, a sinopse vai ser a seguinte. Seis jovens estudantes vão ficar presos em um jogo da vida real chamado Ravity Dobity. Onde eles vão ter que lutar aí pela sobrevivência e descobrir também quem é o lobo daquele grupo. Um daqueles integrantes está por trás, né? Digamos assim, de todo esse jogo macabro e doido, assim. E a gente vai vendo aqui, durante esse volume, como eles vão reagir a certas situações. E a gente vai ver até onde a sanidade de cada um dos personagens vai ir. Não achei os personagens cativantes, tá? E, além disso, a única personagem que eu havia me apegado teve, para mim, um desenvolvimento bem estranho aqui na história, tá? Eu não gostei muito do desfecho dela. E, enfim, o protagonista também é aquele típico protagonista que a gente vai ver em um mangá desse tipo. Então, sei lá, essa história, para mim, ao mesmo tempo que eu gostei dela, por ela ter me deixado preso, né? Na leitura. Não foi uma história que inovou em muitos aspectos. Não tem personagens cativantes também. E, enfim, a arte é bonita também, mas até um pouco genérica em certos aspectos. Então, é um mangá esquecível, na minha opinião. Porém, é um mangá que me divertiu bastante. Se alguém me perguntar se vale a pena, eu vou dizer que sim. Pois é um bom mangá de suspense, é um bom thriller, digamos assim, né? Ele me lembrou um pouco o enredo, né, do filme Jogos Mortais, né? Eu achei bem parecida, assim, essa sinopse que a história traz. Eu achei legal. Não é nada demais, assim. Mas, achei interessante. Não é tão pesado assim. Eu achei que ia ser mais pesado. Eu pensei que ia ter mais cenas gory, assim, desse tipo. Tem muitas, mas não no nível tão exagerado quanto eu estava esperando, tá? Isso é bom, porque eu não gosto muito de mangás que tenham cenas assim tão gory. Então, acho que vale a pena sim, tá? Se você está à procura de um mangá de suspense. As capas são bem bonitas, né? Como vocês podem ver. Acho que o autor, ele mantém bem no final, assim, aquele suspense, né? Da gente descobrir quem é o lobo do grupo, né? Você sempre fica suspeitando de algum personagem novo. Você vai criando teorias assim. Então, achei legal alguns aspectos, sim. É um mangá que eu gostei, mas que não vai ficar marcado pra mim. Enquanto eu lia Dolby, né? Eu também estava lendo uma outra coleção. Essa bem mais curtinha ainda do que Dolby. E esse daqui só tem dois volumes. Que é um shoujo, então, pra intercalar ainda, né? Entrar uma leitura um pouco mais pesada em enredo, né? Eu decidi pegar esse mangá que é uma comédia romântica, né? Digamos assim. É um shoujo, na verdade. Que eu não sabia que a Bonini tinha publicado no Brasil, tá? Eu descobri também pesquisando lá os mangás da Shopee. E comprei a coleção, os dois volumes, por R$5, tá? Enfim, valeu bastante a pena. Esse, sim, eu gostei bastante, tá? Estou falando de O Monstrinho Dentro de Mim. É completo aqui em duas edições. Aqui no Brasil ele foi lançado em 2009 ou 2011, se eu não me engano, pela editora Panini. E aqui a gente tem um enredo bem simples nessa história, tá? A trama inteira, ela gira praticamente em torno só de dois personagens. O único problema dele é que ele é curto demais, né? Então, o desenvolvimento peca em alguns aspectos. A autora não se aprofunda em muitas coisas. Mas eu acho que esse daqui seria um perfeito mangá aqui. Que daria uma boa série, tá? De volumes. Pois os personagens, os protagonistas e o romance que a autora desenvolve aqui na história é muito consistente, é muito interessante. Aqui a gente vai ter, em vez da menina descobrir, né? Os seus sentimentos pelo seu par, né? Aqui vai ser o garoto que vai descobrir esses sentimentos primeiro, né? Então, a história vai ter um pouco dessa perspectiva dele também em relação a ela. Eu achei que o casal também foi muito bem desenvolvido. Eles têm uma química juntos, assim, né? A amizade deles é muito bonita. Então, é aquele casal que você realmente torce, né? Durante o mangá. Não é um shoujo meloso, tá? Digamos assim. Ele vai mais puxar pra esse lado da comédia mesmo. Enfim, é um ótimo mangá pra você passar o tempo. A própria autora, né? Ela disse que escreveu esse mangá com essa intenção, né? De ser um mangá mais leve. Realmente só pra passar o tempo. Ela mesmo escreveu esse mangá pra se divertir um pouco, né? Digamos assim. O traço também da autora é bem legal. Bem simples, mas eu achei bem bonito. Como vocês podem ver, ela não desenha muitos cenários. Ela se foca realmente é nos personagens e nas suas expressões. Como na maioria dos mangás shoujos mesmo, né? Eu não sei se existem outras obras da autora publicadas no Brasil. Eu vou dar uma pesquisada depois. Mas eu gostei bastante. Eu continuo com a minha leitura de comportamento altamente ilógico. Eu não li praticamente nada nessas últimas semanas, nos últimos dias aí. Eu estou na página 120 agora. Então eu não tenho muito a comentar pra vocês, tá? Além do que eu comentei já no último vídeo de leituras aqui do canal. Tá sendo um livro interessante. Não tô achando, assim, nada demais. Mas ele aborda temas interessantes também aqui dentro. Bom, talvez eu traga uma resenha pra ele aqui no canal, tá? Futuramente. Bom, vamos falar agora então de releituras de alguns mangás, né? Eu reli o volume 1 de Marmalade Boy, que também é um mangá shoujo. Eu comprei a coleção pela Shopee, eu só tinha o número 1. E agora eu vou ter a coleção completa. E decidi já reler o volume 1 pra entrar em contato novamente com esse shoujo. Não é o meu favorito. Essa autora, ela é muito renomada, né? Nesse gênero. Mas algo pra mim ainda não me cativou tanto, assim, nesse mangá. Ele é bem engraçado, tá? É um mangá bem mais antigo também. Mas vamos ver, né? Se a história, ela me prende mais nos próximos volumes. Já estava me esquecendo de falar que eu li as edições desse mês de Turma da Mônica Jovem e Chico Bento Morso. Ambas aí são últimas edições, né? De Turma da Mônica Jovem, no caso, é a última edição da segunda série da revista. Mês que vem a gente começa a terceira série. E de Chico Bento Morso é, de fato, a última edição da revista. Vai fechar todo esse ciclo que a gente teve. Eu já trouxe resenha aqui no canal das duas, tá? Então é só vocês conferirem por aí. Bom, e continuo aí na minha jornada de releir o Otakoi, né? Pra voltar a ler os outros volumes e colocar minha leitura em dia, né? Digamos assim. Então, nesses últimos dias, eu consegui releir os volumes que me faltavam. Que são, então, os números 4, 5 e o número 6 também. Gostei bastante desses volumes aqui. Confesso que o meu favorito foi o volume 5, tá? Até agora. De toda a série. Eu não gosto muito do volume 6. Eu não tinha gostado muito dele da primeira vez que eu li. E nessa releitura também continuo tendo a mesma opinião. E com certeza, ainda nesse mês, eu vou ler, então, os volumes 7, 8 e o número 9, tá? Então aí, vou ficar já com a minha leitura em dia. Esses próximos volumes vão ser inéditos pra mim. Eu nunca li esses volumes aqui, tá? Eu vi que a Panini já colocou em pré-venda no seu site o volume 10. Que vai vir com uma capa variante, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Enfim, o Otakoi é um mangá super divertido, tá? Eu gosto muito dos personagens. Pra mim, o forte desse mangá são os personagens. Esse volume 9 tem uma capa muito bonita. E me deixou muito curioso também pra ver o que vai acontecer aqui nesse volume. Outra capa também bem bonita. Nesse volume, assim como os outros, também vem essa espécie de cartão, né? Digamos assim. Vamos conversar agora sobre próximas leituras. Eu vou ler esse mês, então, o outro conto que está presente também nessa coletânea de contos da Clarice Lispector. De Laços de Família. Vai chegar a vez agora de eu ler o conto, devaneio e embreaguez de uma rapariga. E eu estou gostando bastante de ler Clarice Lispector, tá? Vamos ver aí se até o final do ano eu já encerro esse projeto de leitura pessoal. Sobre Turma da Mônica Jovem, eu também separei algumas edições aqui para ler nos próximos meses, tá? No caso, então, aqui tem as edições de número 89 e 73. Que eu vou ler aí para os próximos meses. Uma delas vai ser a vencedora aí do projeto de leitura conjunta, né? Muito provavelmente a edição número 73, porque está liderando muito à frente ali a enquete, né? Então, provavelmente vai ser ela a escolhida por vocês. Mas, como muita gente pediu a edição 89 também lá no projeto de leitura conjuntas, né? Eu vou fazer uma resenha para ela atualizada. Então, eu vou reler ela ainda neste mês para trazer uma resenha entre esse mês e o próximo. E também vou reler três edições, no caso quatro, né? Porque uma é uma saga, de edições onde Turma da Mônica Jovem fez crossover com personagens de Osamu Tezuka. Eu estou falando de A Saga do Tesouro Verde, a edição de número 4, Mônica e o Cavaleiro. E também a edição de número 21, especial de aniversário de 10 anos da revista, que é Perigo Eletrônico. Eu vou reler essas edições aqui para fazer um vídeo especial aqui no canal, envolvendo o mangaka Osamu Tezuka e a Turma da Mônica, tá? Eu pretendo fazer um vídeo bem legal aqui com esse tema. Então, eu vou reler essas edições para poder gravar esse vídeo. Sobre os livros agora que eu pretendo ler, né? Depois de terminar Comportamento Altamente Lógico, eu estou bem na dúvida entre vários, no caso. Provavelmente, eu vou fazer uma enquete lá no Instagram para vocês escolherem, né? Qual vai ser a minha próxima leitura, mas eu estou na dúvida entre, então, Helena, de Machado de Assis, que é um livro que eu estou querendo muito ler. Também estou em dúvida em ler Pinóquio, que é esse clássico da literatura infantil. Esse daqui é o livro original, tá? Que traz a primeira história que Pinóquio teve. E também o livro Alice no País das Maravilhas, tá? Também estou muito curioso para ler esse clássico da literatura infantil também, assim como o Pinóquio. Aí, gente, esses dias, né? Eu estava lá vendo a prateleira do quarto do meu irmão, né? Ele tem esse livro aqui há um tempo já e ele nunca se interessou muito em ler. E eu fui pegar e ler a sinopse, assim, eu nunca vi alguém comentando sobre ele na internet. Eu achei interessante, talvez eu leia um dos capítulos que estão presentes aqui dentro, pois eles envolvem, então, a Revolução Francesa, que é um tema que eu gosto demais de estudar. Então, talvez eu leia esse capítulo, pelo menos nesse livro. Se eu gostar, eu continuo lendo os outros, que é o Grandes Impostores. E o capítulo pelo qual eu me interessei em ler é justamente o primeiro, que abre o livro, que é o Delfim Desaparecido, que, pelo visto aqui, vai falar um pouco sobre o filho da Maria Antonieta. Ele traz algumas gravuras também aqui dentro, ó, como vocês podem ver. No caso, esse primeiro capítulo compõe 79 páginas do livro, tá? E ele possui, no total, né, o livro em si, 380 páginas. E pra encerrar esse vídeo, pra matar a saudade aqui dos vídeos de assistidos que a gente tinha todo mês aqui no canal, né, eu quero voltar com esse quadro em algum momento. Eu vou comentar sobre algumas séries, animes, filmes que eu andei assistindo nesses últimos dias. Bom, o primeiro deles, então, é o filme da Mulher Maravilha, 1984, que eu assisti pelo Now, da NET, e ficou disponível gratuitamente, do nada, no domingo. Então, eu fui assistir, e eu gostei do filme, tá? Eu vi que algumas pessoas não gostaram aí na internet, mas é um filme divertido, eu achei legal. Também estou acompanhando, junto com o meu irmão, o anime Demon Slayer, né? Eu estou no episódio 5, ele chegou na Netflix recentemente, dublado. Eu estou empacado no anime, né, porque não é sempre que ele tem disponibilidade pra assistir comigo. Então, eu vou ficando nessa de assistir o anime Passos de Tartaruga. Mas tá sendo um anime que eu tô gostando bastante. Eu já conhecia esse comecinho dos episódios aí, os quatro primeiros episódios. Eu já sabia o que ia acontecer, pois eu já tinha lido uma parte do mangá. Mas o episódio 5 me surpreendeu de uma forma bem positiva. É um anime muito legal. Estreiou, né, na Netflix, um filme que, desde o ano passado, estava sendo anunciado pra lançamento. Mas, por conta da pandemia, né, o filme teve que ser adiado. E agora, aqui no Brasil, ele chegou pela Netflix. Que é um filme que se propõe aí a contar a história da Marie Curie. Eu, inclusive, fiz um vídeo pra ela no ano passado, no Mês das Mulheres, né. E é uma figura bem importante aí, né, para a ciência. O filme, ele é dirigido pela Marjanissa Trapi, que é a escritora lá de Persépolis, né. Uma grande graphic novel. E o filme, eu achei interessante. Eu vi que teve gente que não gostou. Mas eu gostei, particularmente. Ele vai contar a história da Marie Curie. De uma forma bem básica, né. Então, não vai se aprofundar em muitos aspectos. Enfim. Mas eu achei o filme interessante. Tem algumas coisas ali que eu não gostei muito, realmente. Mas, eu acho, assim, que cumpriu, em alguma parte, o seu papel. E um grande favorito do mês foi o Dorama. Tudo bem não ser normal. Quem diria eu assistir o Dorama um dia. Eu costumava, assim, a ignorar, né, esse tipo de produção. Nunca me interessei muito. Entretanto, se eu não me engano, em novembro do ano passado. Em um vídeo aqui do canal, um inscrito me recomendou este Dorama. E eu decidi assistir. Ele, se eu não me engano, tem 16 episódios, né. É só uma temporada mesmo. São bem longos os episódios, inclusive. Mas eu nem vi passar, gente. Eu assisti em uma semana. E é incrível. Eu adorei, tá. É muito bom. Os personagens são muito bem desenvolvidos. A história é super emocionante. Eles retratam o autismo de uma forma incrível, também, aqui dentro dessa série. Inclusive, a protagonista, ela é uma escritora de livros infantis. E esses livros infantis foram lançados de uma forma oficial. E aqui no Brasil, eles chegaram recentemente pela editora intrínseca. Então, você pode ler os livros em que ela escreve ali na série, né. O interessante de se ver, também, é que é uma história muito bem amarrada e interligada. Parece que todo personagem tem um envolvimento bem próximo um do outro, né. Então, todas as tramas estão ligadas por um fio condutor. É uma série que vai tratar de traumas do passado desses personagens. Eles tentando superar agora nesta vida adulta. Aceitarem as suas diferenças. Enfim, é uma série que vai abordar tantos temas com uma maestria tão grande. De uma delicadeza também muito grande. Eu gostei bastante. Só de algumas cenas de comédia ali. Que ficaram muito pastelonas pra mim. Principalmente nos primeiros episódios. Me incomodaram bastante. Parece que destoou muito do tom da série em si, né. Mas depois isso deixou de me incomodar, assim. Foi só no começo, realmente, que isso me incomodou. E agora eu estou assistindo o anime sem saída, né. Que é a tradução do nome aí. E eu estou gostando. Eu tinha lido já o mangá, os primeiros capítulos dele. E eu lembro que eu não tinha gostado. Mas não sei porquê eu decidi assistir o anime. Ele tem 12 episódios. Exterior, recentemente, pela Netflix. Eu já assisti os 6 primeiros episódios. E avisa de antemão que eu estou gostando. Não é uma história perfeita. Não vai ser o melhor anime que você vai ver na vida. Longe disso. Mas ele te entretém. É uma história que é instigante. Ele sempre termina com um cliffhanger no final. Onde você fica na expectativa de ver o próximo episódio. E, pelo que me lembra, a história tá melhor do que do mangá. Eu vou até releer o mangá depois. Pra ver se eles mudaram algumas coisas aqui ou ali da trama. Pois eu me lembro de ter gostado bem menos do mangá. E é isso, pessoal. Essas são as leituras, assistidos. Próximas leituras, recados que eu tinha pra dar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, já sabem. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Deixe o seu comentário também, que é super importante. E até uma próxima. E até uma próxima.